Esse 2, Bangu 2, um dos poucos empates, hein? Os gols foram marcados por Washington e Renê. E Marinho e Claudio Adão descontaram para o Bangu. Vamos acompanhar aí os gols. Aí já o empate do Bangu. Gol do Marinho. E agora o Claudio Adão desempatando. 2 a 2, gol do Flúvio. 12 de setembro, 1 a 0 no Goitacais. Gol deu Washington de cabeça. Em volta redonda, o time da casa não resistiu. Fluminense 2 a 1. Romerito e Renê marcaram os gols e Bragança descontou. Fluminense e Olaria. 1 a 0 gol de Aldo. Em passe de Washington. Olha aí. O americano foi a vítima seguinte. 2 a 0, gol de Jandir. 2 a 0. Mais um. Sob forte chuva, o Fluminense passa pelo Botafogo. Gol de Ricardo. Um jogo muito tenso. Um gol muito comemorável, hein? Dia 3 de outubro, nova vitória. 2 a 0 em cima da portuguesa. Gol de Jandir e Washington. Finalmente, o jogo decisivo ontem à noite. Centro da direita. Tato pega a rebatida. Chuta no rosto de Beni. Paraguai e Romerito. Bate de esquerda, sem defesa, para Paulo Sérgio. É o gol do título. Que beleza, hein? As imagens do título, da festa dos jogadores e da torcida. A emoção do atacante e do herói do jogo, Romerito. Foi uma euforia total do gramado do Maracanã.